Romanos 8,29 diz assim Vou ler de novo Amados, a carta de Paulo aos Romanos Nós podemos dizer que é um tratado teológico Não se assuste com o termo teológico Porque a palavra teologia significa estudo de Deus Quando você se dispõe a ler a Bíblia e estudar a Bíblia De alguma maneira você está produzindo ou pensando Teologia, porque você está estudando a respeito de Deus E a respeito das coisas de Deus E Romanos é um dos livros da Bíblia Que nós mais tratamos das doutrinas da fé cristã Nós falamos aqui sobre o novo nascimento Nós aprendemos aqui sobre justificação Nós aprendemos aqui sobre adoção Aprendemos sobre santificação e tantas outras doutrinas Mas nessa noite Eu quero falar sobre uma delas A predestinação Algumas pessoas têm entendido que predestinação seria o ato de Deus De antecipadamente, antes de tudo Olhar para você E destinar os seus atos Suas atitudes Seus gestos Suas falas Suas ações Mas predestinação bíblica não é isso Porque senão nós cairíamos numa Num tipo de pensamento grego antigo Chamado de fatalismo Onde tudo é determinado por um ser maior Mas não é assim que nós entendemos nas escrituras Porque senão não haveria possibilidade De conciliar a liberdade humana Com essa questão da predestinação Outras pessoas têm entendido que esta predestinação Envolve a salvação dos indivíduos E que lá na eternidade Deus teria escolhido algumas pessoas para serem salvas e outras não Mas, amados, também não é disso que este texto está falando Também não é disso que a Bíblia fala para nós Quando toca no assunto de eleição e de predestinação Então, o que seria, na verdade, esta doutrina bíblica da predestinação? Predestinação, nós sabemos que é algo Que alguém, muito antecipadamente, decide que ocorra E quando nós olhamos para Romanos 8,29 Está muito claro o que é que Deus determinou que ocorresse Qual era o plano que Deus determinou lá na eternidade Está muito claro aqui em Romanos 8,29 Ele diz que aqueles que de antemão conheceu Ele predestinou para quê? Não para serem salvos Não para cometerem certas atitudes Mas para serem conformes à imagem do seu filho Então, se eu pergunto nesta noite para você Para que é que Deus lhe predestinou? Para ser conforme à imagem de Jesus Cristo E como é que nós podemos entender esta doutrina? Como é que nós podemos entender este chamado de Deus Para sermos conformes à imagem de Jesus? Nós precisamos voltar lá em Gênesis, capítulo 1 E versículo 27 O capítulo 1 do livro de Gênesis Nós temos uma narração Nós temos alguém contando uma história De como Deus criou a terra e tudo o que há aqui Este alguém que registrou estes fatos Foi Moisés, um dos maiores servos de Deus E no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis Ele diz para nós que Deus criou o homem A sua imagem Homem e mulher os criou Mas precisamos ressaltar esta questão Criou a sua imagem No versículo 26, um versículo antes Ele ainda diz que nos criou Conforme a sua imagem Conforme a sua semelhança Mas o que significa Deus criando o homem a sua imagem E conforme a sua semelhança? Será que significa que Deus também tem mãos? Será que também significa que Deus também tem pés? Será que significa que Deus tem cabelos como os nossos? Não Não está falando de aparência física Está falando de uma capacidade de pensar Está falando da capacidade que o ser humano tem De raciocinar De sistematizar ideias De ter discernimento De tomar decisões De exercer a inteligência Então quando Deus cria Adão Ele cria com essas habilidades E cria ainda Com a habilidade de se relacionar Em níveis diferentes Esta é a maneira como Adão foi criado A imagem de Deus E quando nós olhamos para Deus Biblicamente falando Nós entendemos que Deus É um ser triuno Ou seja É uma única divindade Que existe ao mesmo tempo Em três pessoas diferentes Distintas Que nós conhecemos como o Pai O Filho E o Espírito Santo E estes três Meus irmãos Se relacionam Estes três Conversam Estes três Decidem Tomam decisões Em conjunto Eles Tem um relacionamento E Deus cria o homem Com esta capacidade De se relacionar também Quando você vê na criação Ele fala Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Há um diálogo Entre o Deus triuno Há um diálogo Entre as três pessoas Da divindade Do cristianismo Quando o homem Decide Por avareza Por obstinação Construir Uma alta torre Que chegasse até os céus Deus conversa entre si Nas três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo E Nesta conversa Deus diz o seguinte Olha o que os homens Estão fazendo Eles não tem mais Controle sobre si Se nós não intervirmos Se a gente não chegar lá E fizer alguma coisa Não há ninguém mais Que possa impedi-los E aí então Deus toma a decisão Num relacionamento Num diálogo Entre essas três pessoas E confunde Aquelas pessoas Gerando ali Aquele evento De Babel Onde as pessoas Saem confusas Com idiomas diferentes Então Deus se relaciona Entre si Pai, Filho e Espírito Santo São três pessoas Que se relacionam E Deus nos dota Dessa capacidade Irmãos Uma capacidade Relacional Uma capacidade De nós nos relacionarmos Em níveis diferentes Nós herdamos isso De Deus E Deus nos criou Em primeiro lugar Com a capacidade De nos relacionarmos Com Ele Está lá no livro De Gênesis Você pode perceber Você pode perceber Que na viração do dia Todos os dias Na tardinha O Senhor De alguma maneira Aparecia ali Conversava com Adão Conversava com Eva E tinha um relacionamento Com eles Nutria Uma intimidade Com aquele casal Porque Deus Porque Deus se relacionava Com a sua criatura Deus estava se relacionando Com o homem Com a humanidade Até então criada E o homem também Se relacionava com Deus Tinha essa capacidade O primeiro casal Conversava Não sabemos exatamente Como era a conversa Mas Imaginemos aqui Que numa bela tarde O Senhor aparece E começa a conversar Com Adão Como é que foi o seu dia E de repente Adão naquele dia Meio ainda Sem saber muito Da sua rotina Organizando As suas coisas Responde para o Senhor Olha Senhor Hoje eu passei o dia Lavando a louça Porque a minha esposa Pediu que eu ajudasse A minha esposa Pediu que eu varresse aqui Determinada área do jardim Então eu estive ajudando ela Então havia este nível De relacionamento Mas não era apenas Neste nível Porque o homem Também foi criado Para se relacionar Não apenas no nível vertical Ou seja Para cima Mas no nível horizontal Ou seja Com o próximo Com os indivíduos Que estão ao nosso redor E isso é muito claro Nas escrituras Porque Deus Quando cria Adão Percebe que ele estava só E percebendo Que ele estava só Resolve então Colocar um profundo Sono em Adão E ele então Dormindo naquele Profundo sono Deus arranca A sua costela E ali faz Uma ajudadora Faz uma mulher E Adão agora Ganha um novo nível De relacionamento Adão agora Vai se relacionar Com a sua esposa Deus institui Inclusive o casamento Logo depois disso E declara Que por isso Largará o homem Seu pai E sua mãe Unir-se-á Sua mulher E tornarão os dois Uma só carne Agora o homem Tem um segundo nível De relacionamento Ele se relaciona Com o próximo Ele se relaciona Com sua esposa Mas Deus também Diz para que eles Crescessem Multiplicassem Dali viriam filhos E Adão e Eva Agora também Teriam relacionamento Com outras pessoas Com seus filhos Com a sua posteridade E se relacionariam Com outras tribos Outras pessoas Que surgiriam No decorrer Deste relacionamento Mas Deus não criou O ser humano Para ser Objeto de relacionamento Apenas em dois níveis O ser humano Também tem a capacidade De se relacionar Consigo mesmo E nós Irmãos Temos esta habilidade Nós nos sentimos bem Temos autoestima Quando estamos mal Nossa autoestima Está para baixo E isso significa Que não estamos Nos relacionando Muito bem conosco Mas Deus nos criou Com esta habilidade Nós nos relacionamos Então com Deus Nós nos relacionamos Então com o próximo Nós nos relacionamos Conosco Mas nós também Fomos criados ainda Em um último nível De relacionamento Deus nos criou Com a capacidade De nos relacionarmos Com a obra criada Com a natureza Porque quando olhamos Para as escrituras Deus diz para Adão Você vai dominar Sobre as aves Você vai dominar Sobre os animais Você vai dominar Sobre os vegetais Você vai dominar Sobre a natureza Você vai guardar O jardim Vai cultivar o jardim E ali havia Um relacionamento Do homem Também com a obra criada Deus portanto Irmãos Nos criou A sua imagem A sua imagem nos criou Homem e mulher Nos criou Gênesis capítulo 1 Verso 27 E sabendo disso Ele nos criou Nesses quatro níveis De relacionamento Com Deus Com o próximo Consigo mesmo E com a natureza Mas Adão Um belo dia Acaba pecando Acaba caindo E a humanidade Então passa Por um desequilíbrio Perde esta imagem Ou melhor Esta imagem É corrompida Na raça humana Dali pra frente E o ser humano Passa a viver De um modo Muito ruim Não mais Da maneira original Como fora criada Porque algo Havia sido corrompido É como se você Olhasse O seu reflexo Num rio Cristalino E ali aquele rio Estivesse com as águas Paradas E você conseguisse Observar o seu reflexo Muito bem Adão antes da queda Era este indivíduo Que olhava para o rio E via a sua imagem Via o seu reflexo Sem nenhum tipo De obstrução Mas depois da queda É como se esta pessoa Fosse naquele mesmo rio De águas cristalinas Mas você jogasse ali Uma pedra E aquela água Começasse a passar Ali com algumas ondas E a imagem agora Fica deturpada Fica corrompida Já não fica mais perfeita E ao olhar Para as escrituras Nós podemos entender Que Deus Quer restaurar Esta imagem Que foi corrompida Através do pecado De Adão Romanos 8,29 Nos diz isso Que Deus nos predestinou Para sermos conforme A imagem de seu filho Mas Eu quero mostrar Um pouco Para você Nesta noite Como é que esta imagem Foi corrompida O nível que o ser humano Chegou De degradação De depravação De afastamento De Deus Eu quero falar um pouco Sobre isto Nesta noite Nestes quatro níveis De relacionamento O nível mais importante De relacionamento É o primeiro É o nível de relacionamento Com o Criador Mas eu vou deixá-lo por último Por ser ele mais importante Quero começar falando então Do nível de relacionamento Com o próximo Porque Deus nos criou Com essa capacidade Deus nos criou Com a habilidade De nos relacionarmos Com o próximo Eu estava contando Alguns dias Num congresso E eu fui Participar De um evento Uma vez Estamos aí na época Das olimpíadas E eu jogava basquete Nessa época E fomos participar De um torneio Na cidade de Visconde Do Rio Branco E a nossa equipe De basquete Estava lá E um rapaz Que trabalhava comigo O Rodrigo Já até lembrou Já está até rindo Porque ele jogava Nessa época Fazia parte do time Né Rodrigo E nós No intervalo do jogo Fomos até Uma lojinha Eu e mais um amigo E entramos numa loja Esse amigo Ele é negro E quando ele entrou Naquela loja A primeira coisa Que ele fez Foi ficar irritado Porque a moça Correu para atendê-lo E ele então Saiu muito irritado Com aquilo Foi bravo Para o lado de fora Eu disse O que aconteceu? Por que você ficou assim? E ele Não, aquela moça Lá está com preconceito Está com discriminação Eu falei Mas por que? Porque ela veio muito rápido Me atender Ela me atendeu muito rápido Ela está achando Que eu não tenho dinheiro Para comprar E veio logo me atender Porque eu sou negro Eu olhei para ele E falei Não, eu tenho certeza Que não foi isso E nós entramos Na loja do lado Na loja vizinha Entramos na outra loja E assim que entramos Naquela loja Aquele rapaz Foi Agora demoraram A atendê-lo E quando demoraram A atendê-lo Ele ficou ali Alguns minutos Plantado Olhando Esperando o atendimento Ninguém ia lá E ele então Ficou irritado Novamente Saiu muito bravo Cuspindo marimbondo Soltando fumaça Pelo nariz Pelas orelhas Por onde você imaginar E eu perguntei de novo O que foi agora? E ele disse Olha O problema é que eu estava ali de novo Esperando Aquela moça Atendente não veio Me perguntar o que eu queria E ela não veio por discriminação Por preconceito Porque eu sou negro E aí nós chegamos A esse entendimento Que algumas pessoas Têm essa dificuldade De se relacionarem Consigo mesmas Têm essa dificuldade De terem Uma boa autoestima E esse rapaz Infelizmente Tinha uma autoestima Muito baixa Tinha uma autoestima Desequilibrada É um nível de corrupção É um nível Que chegou ao relacionamento Conosco Com nós mesmos E as pessoas Às vezes Têm um relacionamento Destruído Por conta disso Era uma pessoa Que tinha uma baixa autoestima E por conta Desta baixa autoestima Acabava também Tendo complexos De inferioridade E se você observar As pessoas ao nosso redor Por onde você trabalha Seus vizinhos Você vai descobrir Pessoas assim Que tem complexos De inferioridade Que tem dificuldade De se relacionar Às vezes Com o mundo lá fora Justamente porque Não se relaciona bem Consigo mesmo Primeiro São pessoas que Às vezes Se acham incapazes Se acham Muito feias Não conseguem entender Que elas têm algo De bom dentro de si E que podem Contribuir Para fazer alguma coisa melhor E tudo isso Dificulta Às vezes Um casamento Dificulta Às vezes Um relacionamento Num trabalho Porque elas Se sentem Muito inferiores Se por um lado Nós temos pessoas Que tem complexos De inferioridade Nós temos Por outro lado Pessoas com complexos De superioridade De repente Você conhece Alguém Que pensa Que só a ideia Dela É a boa Que só a ideia Dela É que vale a pena Eu trabalhei Uma época Com uma pessoa O meu supervisor Era assim Tudo que ele ia dizer Se você desse ali Uma opinião Ele falava Não, a sua ideia Não é boa A minha que é boa E trazia a ideia Dele logo em seguida De repente Você trazia a sua ideia Ele falava Que a sua ideia Era ruim E daqui umas duas semanas Três semanas Ele trazia aquela ideia Dizendo que era dele Mas não podia ser sua Mas não podia ser sua Se a ideia fosse dele Era boa Mas se fosse sua Era ruim Então existem pessoas Com complexos De superioridade Se acham melhores Do que todo mundo Elas olham assim E pensam A sua casa é melhor A minha casa é melhor O meu emprego é melhor A minha família é melhor O meu jeito de falar é melhor O meu jeito disso é melhor E eles desprezam As coisas Do próximo Dos outros E aí então Passam por dificuldades Também De relacionamento Se por um lado Aquela pessoa Que tem baixa autoestima Tem dificuldade De se relacionar com o outro Aquele que tem Alta autoestima Os outros É que tem dificuldade De se relacionar com ela Então nós Vemos pessoas assim Ao nosso redor Por todo momento A todo tempo Nós enxergamos pessoas Com este nível de corrupção Porque o relacionamento Consigo mesmo Foi obstruído Foi corrompido E a imagem de Deus Não reflete mais ali Nós vemos Este tipo de problema De relacionamento Também No nível do próximo Nós fomos criados Para crescer Para multiplicar Para termos filhos Para nos casarmos E a gente vai Se relacionando com pessoas Vai conhecendo pessoas A gente entra num trabalho Conhece pessoas Mas algumas pessoas Têm temperamentos difíceis Algumas pessoas Têm personalidades difíceis E aí Tem essa dificuldade De se relacionar com o próximo Não ajuda o próximo Só pensa em si mesmo É egoísta É egocêntrico Não procura ajudar Quem está precisando São pessoas São pessoas que Se puderem Pisar por cima do outro Para conseguir uma promoção No trabalho Faz E este problema De corrupção No relacionamento Com o próximo Chega nos nossos casamentos Chega no nosso tratamento Com os filhos E aí nós vemos Muitas famílias Sendo destruídas Porque o pai Não tem sabedoria Para educar o filho E às vezes Espanca E fala coisas Que vão magoar Que vão denegrir Aquela criança Chama a criança De nomes feios Chama a criança De nomes de animais E aquela criança Vai crescendo Ouvindo aquilo Vai ficando com a autoestima Para baixo Vai tendo dificuldade Para fazer uma tarefa de casa Porque o pai Chama ele de burro Porque o pai Não tem paciência De ensinar Porque a mãe Grita com ele o tempo todo E isso vai destruindo O relacionamento Com o próximo Com o filho Às vezes É o marido Que não tem paciência Com a esposa Ou a esposa Que não tem paciência Com o marido E eles vivem Se digladiando Dentro de casa O tempo todo Briga O tempo todo Contenda E aí este nível De relacionamento Com o próximo Também acaba sendo corrompido Porque as pessoas Não conseguem Se relacionar Da maneira como Deus criou Para que a gente Se relacionasse E aí os casamentos Sofrem irmãos Como nós temos visto Por aí Quantos divórcios Tem acontecido As taxas de divórcio Estão cada vez mais altas E isso por quê? Porque o ser humano Tem tido dificuldade De se relacionar Com o próximo Porque o marido Não tem amado a esposa Como Cristo amou a igreja Como a própria palavra Nos instrui E também porque a mulher Não tem sido submissa Ao marido Como a igreja Submissa ao Senhor Como também a Bíblia Nos ensina Cada um quer seguir O seu caminho Do jeito que acha melhor Cada um quer seguir Pela sua própria sabedoria E os relacionamentos Com o próximo É obstruído É corrompido E nós passamos dificuldade É às vezes aquela pessoa Que está trabalhando Mas ela não consegue Se relacionar com um colega De trabalho Briga o tempo todo O tempo inteiro Está tentando achar alguma coisa Para poder arrumar uma confusão E aí então O ambiente de trabalho Ficou com aquele clima tenso Com aquele clima pesado As pessoas não se entendem Vivem discutindo Vivem tendo perturbações E de repente Preferem virar inimigos Uns dos outros Talvez esse tipo de problema Chegue na nossa vizinhança Talvez na sua vizinhança Haja pessoas que você não converse Talvez na sua vizinhança Haja pessoas que você pense Esse aí é meu inimigo Esse aí eu não perdoo Esse aí eu não estendo a mão Mas irmãos Tudo isso é reflexo Desta corrupção Deste problema que aconteceu Com a imagem de Deus Em nós Que foi criada em nós Mas que nós deixamos Ser corrompidas Mas Cristo quer que essa imagem Seja renovada É desejo de Deus Que nos predestinou Para sermos conforme A imagem de seu filho Jesus Ele quer que a gente Seja parecido com ele Mas nós precisamos Nos preparar para isso Nós precisamos deixar Que Deus trabalhe isso No nosso caráter Na nossa vida Que ele realmente transforme O nosso ser Por isso é que eu costumo Às vezes olhar Para alguns irmãos Para algumas pessoas Da comunidade de fé Da igreja visível E nós percebemos Que algumas pessoas Já estão há muitos anos Na igreja Já estão há muitos anos Dizendo que servem a Cristo Mas quando você olha Para o caráter Não tem transformação Quando você olha Para o estilo de vida Não houve mudança Não há santidade Então a imagem de Deus Ainda não foi Restaurada naquela pessoa E aí nós devemos entender Que aquela pessoa Ainda não se converteu Ainda não entregou A vida para Jesus Ela se convenceu De que Jesus é bom Ela se convenceu De que a igreja É um lugar de bom ambiente Ela se convenceu De que a mensagem É legal Mas ela ainda não se converteu Dos seus pecados Ainda não se converteu De realmente Desta vida destruída Desta vida calamitosa E precisa De uma transformação De Deus na vida dela Mas Deus nos criou Ainda irmãos Para um terceiro nível De relacionamento Deus nos criou Para nos relacionarmos Com a natureza E até isso Foi corrompido Até isso foi De alguma maneira Distorcido em nós Quando você olha Para Adão Deus dizendo para ele Você vai dominar Sobre o peixe Você vai dominar Sobre a água Você vai dominar Sobre a terra A palavra dominar Ali naquele contexto Em hebraico Não é uma palavra De domínio Como nós usamos Aqui hoje No mundo ocidental Dominar para a gente É o que? Eu vou te dominar Eu vou ser superior A você Mas não é esse o sentido Que está acontecendo ali No livro de Levítico Existia uma lei De que quando Alguém Algum hebreu Estivesse endividado Não tivesse condições De pagar a sua dívida Ele deveria Ele poderia então Vender o seu filho Ou vender a si mesmo Como escravo Durante um tempo Para poder quitar aquela dívida E o que que acontecia? De acordo com aquela lei O senhor que recebesse Aquele homem como escravo Ele iria dominar Sobre ele Mas que tipo de domínio Era esse? Era um domínio Onde ele iria oprimir Aquele rapaz Onde ele iria escravizar Aquela pessoa A tal nível de humilhação Não O nível de domínio Que estava ali De acordo com a palavra No original É o nível de domínio De irmandade Onde um iria cuidar Do outro Da maneira mais Correta Da maneira mais séria Da maneira mais fraternal E aí então Deus inclusive estabelece Que quando aquela pessoa Fosse vendida como escrava Que o senhor daquela pessoa Deveria tratá-lo Como um irmão Então aqui nós entendemos O nível de domínio Que o homem deveria Exercer Sobre a natureza Sobre o reino vegetal Sobre o reino mineral Sobre todos os tipos de reino Que o senhor criou Aqui nesse mundo É nesse nível Nesse nível de fraternidade Nesse nível de irmandade Adão quando foi criado Para poder dominar Sobre o reino vegetal Sobre os vegetais Sobre as frutas Sobre as plantas Ele não deveria fazer Como as pessoas estão fazendo hoje Hoje em dia O que o homem faz? Ele vai naquela planta Joga agrotóxico Ele quer que cresça mais rápido Ele quer vender bastante E depois que você Joga aquele monte de agrotóxico Para onde que vai aquela comida? Vai para a sua mesa de novo E você come aquilo E acaba fazendo mal Para a nossa saúde Deus criou o homem Para se relacionar Com o reino animal Mas hoje em dia Irmãos O domínio Que chegou no reino animal É diferente Porque as pessoas Vão criar lá O animalzinho O porquinho O boi E o que eles fazem? Dão ração Dão vitamina E no meio daquela vitamina Tem um monte de veneno Que depois vai para onde? Para o nosso prato Para a nossa mesa Para a nossa comida E destrói o nosso organismo também Então nós estamos vendo Em que nível chegou Essa corrupção O nível de corrupção Chegou até mesmo No relacionamento Com o reino mineral As pessoas vão extrair da terra Vão lá para a mineração Extraem O minério extraem O calcário extraem Alguma coisa O que vai acontecendo Com o chão Com aquele lugar De onde eles vão extraindo Vão abrindo crateras Buracos Cada vez mais profundos Que não é possível Renovar aquilo Então nós observamos Que o homem hoje Quer se relacionar com a natureza Com a obra criada Em que nível de relacionamento De domínio De opressão De escravidão De obter o máximo para si De obter o máximo Para o seu lucro E a terra E a natureza E tudo mais Que seja destruída É nesse nível Que nós estamos hoje E aí nós chegamos No nível mais importante Que é o nível Que nós precisamos entender Aqui com muita clareza Porque irmãos Se o homem não sabe Se relacionar consigo mesmo Se o homem não sabe Se relacionar com o próximo Se o homem não sabe Se relacionar com a natureza Quanto mais Se relacionar com Deus Quanto mais Se relacionar com o Criador Nós sabemos perfeitamente Que depois que Adão pecou Houve um abismo Houve um buraco Houve algo Que separou Que alienou Adão Do Criador Houve algo Que fez com que Adão Ficasse longe de Deus Nós às vezes pensamos Que nada pode nos separar de Deus Pode sim O pecado pode nos separar De Deus Se você ler o capítulo 8 de Romanos Aqui no finalzinho Sem ter isto em mente Aqui diz Quem tentará a acusação Contra os eleitos de Deus Versículo 33 Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu Ou antes quem ressuscitou Qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Deus Que está em Cristo? E aí Paulo faz uma pergunta Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito Por amor de ti Somos entregues à morte todo dia Somos considerados como ovelhas Para o matadouro Em todas essas coisas Porém somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou primeiro Porque estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem os poderes Nem a altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Mas algumas pessoas olham isso aqui Com um olhar triunfalista E se esquecem que há algo Que pode nos separar do amor de Deus Sim Existe algo terrível Que separou Adão de Deus Existe uma doença pior do que o câncer Pior do que a AIDS Pior do que qualquer enfermidade desse mundo E esse algo se chama pecado Em Isaías capítulo 59 Versículo 1 O profeta chega a perguntar Será que os braços do Senhor Estão encolhidos Para que não possam abençoar? Será que os ouvidos de Deus Estão surdos Para que não possam nos ouvir? E ele mesmo responde no verso 2 Contudo Os vossos pecados Fazem separação entre mim e vós Diz o Senhor Então irmãos Há algo que nos separa sim Do amor de Deus Existe algo E é o pecado É uma coisa terrível Que separou Adão Que separou a humanidade Que separou a descendência adâmica Em Romanos capítulo 3 Versículo 23 Diz que todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus Separaram estão Separados estão Então há algo que fez Com que o homem ficasse alienado Separado de Deus E aí eu entendo De acordo com as escrituras Que o Senhor Elaborou um plano Para nos aproximar de novo Deste Deus Ele elaborou Algo Uma forma De nos aproximar Mais uma vez Desse Criador Porque logo depois Que Adão pecou Sabe o que aconteceu Com Adão? E sabe o que aconteceu Com a raça humana? Perdeu-se A vontade Do homem De buscar o Senhor E este aspecto Da imagem de Deus Foi perdido Enquanto os outros Foram corrompidos Esse foi perdido Romanos capítulo 3 Versículo 10 O apóstolo Paulo Chega até A afirmar Que não há quem Tenha entendimento Não há quem Busque a Deus E o estado Da humanidade Hoje é esse O pecado Lançou um abismo Separou o homem De Deus E Deus então Se não fosse Pela graça Dele irmãos Se não fosse Pelo favor De Deus Nós estaríamos Completamente perdidos E alienados De Deus Mas sabe o que Deus Nos fez Fez estabelecer Estabelecer um plano E este plano Nós podemos chamar Aqui nessa noite De plano de reconciliação E segundo aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 18 Diz assim Senhora Tudo provém de Deus Que nos reconciliou Que nos reconciliou Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério Da reconciliação A saber Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens As suas transgressões E nos confiou A palavra De reconciliação De sorte Que somos embaixadores Em nome de Cristo Como se Deus Exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo Pois Rogamos que vos reconcilieis Com Deus Nós éramos Inimigos de Deus Nós nos tornamos Inimigos de Deus Há um texto Inclusive Que o apóstolo Paulo Chega a dizer Que nós éramos Filhos da ira Por natureza Nós éramos inimigos Do Criador E por causa Desta inimigos Inimizade Nós estávamos separados Alienados do Senhor O nosso relacionamento Com Deus Estava bloqueado Quebrado Não era possível Falar com Deus Por isso que muitas vezes Alguém foi pregar Para você o Evangelho E você não entendia Porque você estava cego Morto nos seus delitos E pecados Uma vez eu estava Na casa de um jovem Pregando o Evangelho Para ele Eu pedi para ele Pegue a sua Bíblia Porque ele estava dizendo Não, a Bíblia católica É diferente da Bíblia evangélica Eu falei, não é A única diferença É que a Bíblia católica Tem alguns livros a mais Mas pega ela aí Por favor Eu vou te mostrar A Bíblia dele abriu comigo E eu disse, olha Você está aí Reclamando da questão Da idolatria Mas não sou eu Que prego isso Não é o Evangelho Quem prega isso Na verdade São as Escrituras Que nos ensinam isso E eu pedi para ele Abrir algumas passagens Ele abriu E eu mostrei Dezenas de passagens Para ele Que mostravam Como é errado Nós sermos idólatras Aquele rapaz Ficou chocado, irmãos Ele ficou em estado de choque Ele olhava para mim Com os olhos desse tamanho Esbugalhados Atônito Ele dizia Eu preciso realmente mudar de vida Eu virei as costas Fui embora E você acha que ele Se lembrou daquilo que eu disse para ele Não, ele voltou àquelas práticas Se esqueceu de tudo que eu disse Uma outra vez Eu estava voltando do trabalho Eu trabalhava Lá no Seclãs Dava aula para algumas crianças Ali no projeto Eu colocava sempre na minha mochila Uma bíblia Eu tinha uma bíblia Que era duas bíblias dessa daqui A grossura dela De estudo, né Dessa grossura Novo convertido ainda E voltando do trabalho Um macumbeiro Parou na minha frente Estava vindo da roda de capoeira Eu aproveitei aquela oportunidade Aproveite as oportunidades Que o senhor te dá Na verdade Nós precisamos às vezes Ser inteligentes E criar as oportunidades também Naquele dia Aquele rapaz Macumbeiro na minha frente Ali voltando da roda de capoeira Eu falei Eu vou puxar a conversa com ele Eu falei Fulano, por acaso Tira uma dúvida Eu queria saber Porque eu escuto as pessoas dizerem Que capoeira tem a ver Com uma religião afro-brasileira Tem a ver com macumba É verdade isso Inclusive um parênteses aqui Eu estou dizendo macumba Como uma palavra popular Tá, irmãos Porque a palavra macumba Significa outra coisa Não é o nome de nenhuma religião Macumba é o nome de um instrumento De percussão Que eles batiam lá Ok? Tem nada a ver com religião Existem outras religiões Candomblé, Umbanda, Quimbanda E dezenas outras aí Tá bom? Mas na gíria popular Macumba é uma religião afro-brasileira De natureza espírita, né Então naquele momento Eu olhei pra ele e falei É verdade isso? E ele começou a dizer pra mim Não, não é verdade Mas eu sou pai de santo Não sei o que E tudo mais E começou a me contar como é que era Parecia que estava até possuído Naquele momento Falando comigo assim Todos onze Com a voz meio esquisita E eu deixei ele falar à vontade Nós subimos O caminho era o mesmo Quando nós chegamos em frente A casa daquele jovem Eu disse assim pra ele Agora eu queria te mostrar uma coisa Ele pode mostrar E eu peguei a minha mochila Abri o zíper Tirei a minha bíblia lá de dentro E comecei a pregar pra aquele rapaz Comecei a dizer pra ele Sobre a palavra de Deus Sobre o plano de Deus Pra vida dele Comecei a pregar sobre muitas coisas Que ele vinha fazendo errado Mais uma vez, irmãos Uma outra experiência semelhante Aquele jovem com os olhos Bem esbugalhados Bem abertos Bem atônito também Ele ficou preocupado Rapidinho Ele mudou a afeição Ficou normal Com uma cara de preocupado Você via que já não estava mais Sobre aquele efeito esquisito Bando do jeito que estava E começou a me ouvir atentamente E eu me lembro da última frase Que ele me disse Eu preciso ler a bíblia Eu fui embora pra casa Uma semana depois Tá pensando que aquele jovem Foi procurar uma igreja Ou começou a ler a bíblia Não Aquele jovem Continuou do jeito que estava Continuou naquela vida E aí nós entendemos Como é que o ser humano Se afastou de Deus E em 2 Coríntios Capítulo 4 Versos 3 e 4 Diz que se o nosso evangelho Está encoberto Está encoberto Para os que estão perecendo Por que não está encoberto Mais pra gente Porque nós não estamos perecendo O Senhor abriu os nossos olhos Nos revelou Nos fez entender E aí pela misericórdia dele Nós estamos na presença dele E aí não há mais Nada é encoberto Não é mais mistério Pra nós Esta palavra E ele diz então Se está encoberto Está encoberto Para os que perecem Os quais O Deus deste século O Deus deste século Oito minúsculo Chegou ao entendimento Dos incrédulos Para que não lhes resplandeçam A luz do evangelho Que é a imagem de Deus Amados Quando nós olhamos Para essas pessoas aí fora Alienadas de Deus Nós percebemos Que Deus tem um plano De reconciliação com elas Elas ainda estão No estado de inimizade Como nós estávamos outrora Quando alguém pregava pra você E as escamas não caíam Quando alguém pregava pra você E você preferia ficar na cegueira Quando alguém dizia Do amor de Deus pra você Ou pregava o evangelho pra você E os seus olhos ficavam tampados Que você não queria ver Mas Deus foi tão gracioso Que nos reconciliou Através de Cristo Isso é uma notícia maravilhosa No ministério pastoral Nós temos algumas experiências interessantes Você vê um casal brigando Às vezes o casal me liga Pastor, preciso que o senhor venha aqui em casa Eu vou lá com a minha esposa A gente conversa Senta E o meu papel naquele momento ali É o quê? Trazer reconciliação Então nós damos uma palavra Tentando trazer sabedoria Tentando trazer a palavra de Deus Pra quê? Pra que aquele casal se reconcilie Pra que eles se entendam Pra que fiquem juntos Pra que não haja nenhuma contenda Ou algo pior O nosso papel naquele momento é esse Irmãos Nós estávamos separados de Deus Mas Deus, do seu plano de reconciliação Enviou o seu filho Inigênito aqui neste mundo Enviou o nosso mediador De acordo com 1 Timóteo 2, verso 4 Há somente um Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo, o homem Ele mandou esse mediador nessa terra Pra ficar no nosso meio Entre nós e Deus E nos reconciliar com o Criador E agora que você foi reconciliado com Deus Agora você consegue buscar o Senhor Agora você consegue abrir os seus olhos E começar a ver a maravilha de Deus A glória de Deus Pela cidade Numa criação Você consegue agora chegar no seu quarto Dobrar o seu joelho E falar com ele E sentir a presença dele Você consegue vir numa reunião como essa Num culto como esse E sentir o Espírito Santo Tocando no teu coração Porque Deus te reconciliou Através do sacrifício De Jesus Cristo Irmã Que maravilha Mas a palavra de Deus Aqui no texto que a gente lê Segundo aos Coríntios Capítulo 5 Diz que Deus Nos deu O ministério da reconciliação Você foi reconciliado Mas Deus te reconciliou para Reconciliar Deus te predestinou para Ser conforme A imagem De Deus Você quer ser parecido com Deus aí? Quer ser parecido com Jesus? Quando as pessoas olham pra você O que é que elas veem? Quando elas olham pra tua vida Elas estão vendo um filho de Deus? Elas estão vendo um filho do mundo? Ou elas estão vendo um filho do diabo? Existe, irmãos Lá no livro de Atos Um certo homem feiticeiro Chegou para os apóstolos E queria Queria a todo custo Ganhar o dom Queria comprar o dom E quando ele não foi Quando não foi possível aquilo O apóstolo olhou pra ele E falou Filho do diabo Tá cheio de filho do diabo por aí Cheio de pessoas que às vezes estão na igreja E ao invés de buscar um relacionamento Com um cristão sério Maduro Com alguém que realmente Tem temor do Senhor Vai buscar relacionamento no mundo Com o filho do diabo Porque ainda não converteu Aí Quem se converte De acordo com João capítulo 1 verso 12 É filho de quem? Mas todos aqueles que o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos De Deus Quem ainda não se converteu Não é filho de Deus Aí o camarada vai buscar Ou a mulher, ou a moça Vai buscar relacionamento lá fora Tá buscando relacionamento com o filho de quem? Com o filho do diabo Porque ainda não é de Deus Depois sabe o que vai acontecer? O sogro vai entrar lá no meio do relacionamento Quem é o sogro aí nesse caso? Cuidado Quando a pessoa olha pra você Ela vê o que? Imagem de Deus? Ela vê imagem do mundo? Ela vê um crente mundano? Tá cheio disso por aí? Cheio de crente Falando Não tem nada a ver isso Não tem nada a ver aquilo Não tem nada a ver pular carnaval Não tem nada a ver um pecadinho Não tem nada a ver beber um pouquinho Não tem nada a ver não sei o que Tá cheio de crente desse jeito E aí quando alguém olha pra tua vida Vê o que? Um crente mundano? Um filho do mundo? Ou ele vê um filho das trevas Que é pior ainda? Ele já olha e fala Esse aí é filho de satanás mesmo Esse aí Tá entregue ao pecado A dissolução Ou ele olha pra tua vida E vê um filho de Deus Vê alguém realmente transformado Com caráter mudado Ou será que essa pessoa Olha pra você e vê Esse aí tem imagem divina na vida dele? E segundo os coríntios ainda aqui Capítulo 3, versículo 1 Diz assim Começamos porventura Outra vez a recomendarmos a nós mesmos Ou temos necessidade Como alguns de cartas de recomendação Para vós outros Ou de vós Vós sois a nossa carta Escrita no nosso coração Conhecida e lida por todos os homens Sabia que as pessoas leem a nossa vida? Sabia que as pessoas olham pra você E leem você? Observam você? Ficam analisando seus atos Suas atitudes Suas palavras E ficam tentando descobrir Que imagem tem na tua vida Acontece As pessoas nos observam Às vezes eu estava trabalhando E aí Um colega de trabalho Soltou um palavrão E na mesma hora Um outro rapaz que não era crente Olhou e perguntou assim pra mim Crente, pode falar isso? Porque as pessoas nos observam Vigie Você está sendo observado As pessoas observam suas atitudes Ser crente aqui dentro Ser imagem de Deus aqui dentro Nesse tempo Mais fácil De vez em quando A gente tem uns atritos Até aqui dentro Mas lá fora, irmãos É que nós precisamos Ser imagem de Deus Porque afinal de contas Deus já nos restaurou Essa imagem que foi perdida Que agora foi Restaurada em nós Quando alguém olha pra você Vê essa imagem restaurada Será que é preciso Como disse aqui o apóstolo Paulo Na igreja de Corinto Alguns irmãos estavam pedindo Carta de recomendação Sabe o que é carta de recomendação? Quando alguém é demitido De um emprego E ela vai procurar Outro emprego Ela precisa Às vezes Ela precisa de uma carta De recomendação Dizendo Olha, eu recomendo fulano Porque ele é muito bom nisso É muito bom naquilo De vez em quando A gente recebe Umas pessoas aqui na igreja Rodrigo lembra De um pastor Lá de Pedro do Pouro Que veio aqui Trouxe a cartinha De recomendação dele Lá da Assembleia de Deus Trouxe a cartinha Estava lá escrito Recomendo Pastor fulano de tal Não sei o que Tá bom Se recomenda ele Vamos deixar ele pregar Ele veio aqui pregou E falou um monte de Coisa que não devia Será que a gente precisa De carta de recomendação? Não Paulo está dizendo Olha Vocês são a carta Escrita não é com tinta não Olha lá É escrita no coração Com o sangue do Cordeiro Conhecida e lida por todos Então as pessoas Olham pra nós Elas analisam Se há uma imagem de Deus Em nós Se nós estamos refletindo A Jesus Cristo E se a imagem de Deus Foi refletida em nós Realmente restaurada em nós Nós começamos a nos relacionar Melhor com Deus Eu quero que você pense Nessa noite Como é que tem sido O seu relacionamento Com o Senhor Você tem se relacionado Com Ele Tem orado Tem lido A sua palavra Que revela A sua vontade Eu me lembro uma vez Uma moça Que chegou a frequentar aqui Ela disse Compartilhou Com uma outra irmã Aqui da igreja Ela disse Olha estou na igreja Quase um ano E Deus não fala Com a gente lá Mas o que ela queria dizer É que aqui não tem Profecias assim Revelações Eu dizia Como que Deus não fala A pregação é o que A Bíblia é o que Deus está falando Com a gente O tempo todo Mas será que você Tem se relacionado Com Ele Para entender O que Ele está Falando contigo Você se relaciona Lendo a palavra Dele Relaciona Você lê O que Ele tem Para a tua vida Os propósitos Que Ele tem Para a tua vida Aqui dentro Leia Você tem dobrado O teu joelho Para falar com o Senhor E ouvir a voz dele Também Dentro dos propósitos Dos planos Que Ele tem Para a tua vida Relacione-se Com o Criador Como Tiago Diz Chegai-vos a Deus E eles chegará Vos outros A pessoa que realmente Teve a imagem de Deus Restaurada em si Ela é restaurada Para restaurar Foi dado a ela O ministério Da reconciliação Nós somos chamados Então para reconciliar Esse mundo perdido Com Deus Somos chamados Para pregar o amor de Cristo Para falar De Jesus Cristo Para essas pessoas Para que elas também Tenham essa oportunidade De reconciliação Mas nós também Somos chamados Amados Para sermos instrumentos De Deus Em outras áreas De reconciliação Porque a imagem de Deus Em nós Também tem a ver Com relacionamentos Em outros níveis Lembra que eu citei Aqui nessa noite Então o ministério Da reconciliação Tem a ver conosco Reconciliando também Sendo usados por Deus Para reconciliar O próximo Com o próximo Talvez lá no seu trabalho Tem alguém pensando Lá onde você trabalha Lá onde você estuda Tem alguém pensando Eu vou me separar Eu já não aguento mais O meu relacionamento Com o meu marido Ou com a minha esposa Qual é o conselho Que você vai dar? Separa mesmo Não tem mais jeito Ou você vai Falar de Jesus Para aquela pessoa E mostrar para ela Que existe uma esperança A gente olha aí Para essa humanidade Toda perdida Toda lascada Semana passada Eu não estava aqui ainda Estava em casa De cama E passou no jornal Do SBT Aquele com o Roberto Cabrini Passou na semana Domingo passado Domingo retrasado também Passou uma reportagem Sobre Pessoas que moram na rua Moradores de rua E aquilo mexeu muito Com o meu coração Porque a igreja É chamada para isso Igreja também É chamada para isso Nós somos salvos Pela graça Mediante a fé Mas Está em Efésios 2.8 Mas em Efésios 2.10 Diz que nós somos também Para As boas obras Então Deus também Nos chama para poder Transformar a sociedade E vendo aquele monte De gente na rua Pessoas que não tinham Às vezes nem temor De Deus Até ateus Ajudando Nessas horas Eu me pergunto Cadê a igreja A igreja está lá Escondidinha Lá no culto Orando Pedindo para Jesus voltar Pedindo para Jesus Livrar dos problemas Não é muitas vezes O que a gente faz aqui Irmãos Não é muitas vezes O que a gente vem fazer Na igreja Senhor Meu problema Minha conta Vai vencer Me ajuda Faz isso Me dá aquilo Faz um milagre Minha saúde E nós nos esquecemos Irmãos Que Deus nos chamou Para fazermos diferença Nesse mundo E vendo aquilo lá Eu me lembrei disso Eu falei Puxa vida É tempo de nós Mudarmos a nossa mentalidade E de nós entendermos Que a missão da igreja É mais ampla É maior Passou uma menininha Mais nova Que a minha filha Morando na rua Debaixo da ponte Sujeita a comer Alguma coisa Que o rato Urinasse E morresse Sujeita a morrer Queimada Sujeita a morrer De frio E nessas horas Eu te pergunto Onde está a igreja Onde está a preocupação Com o próximo Se nós somos restaurados A imagem de Deus Tem que haver mudança Neste nível de relacionamento Em nós Irmãos Você olha Para uma criança Aí se perdendo Indo para o Fundo do poço Esse monte de jovem Usando droga Tem que haver algo No nosso coração Queimando de amor Por essas pessoas Tem que haver algo No nosso coração Se preocupando Para que haja mudança Porque senão Não houve Imagem de Deus em nós E aí nós continuamos Iguais as pessoas Deste mundo Egoístas Soberdas Arrogantes Egocêntricas Mas se Jesus nos mudou Ele nos muda Nessa preocupação Como é que você se sente Quando vê alguém Com baixo autoestima Quando eu trabalhei No projeto Tinha um menininho De mais ou menos Uns seis anos Sete anos de idade E um belo dia Perguntaram assim Para ele Quem é o seu pai? Como é que é o nome dele? E o pai desse menino Tinha abandonado Essa criança Logo que ele nasceu Tinha abandonado ele E aquele menino Envergonhado Ele ficou com vergonha De dizer Eu não tenho pai Não sei o nome do meu pai Sabe o que ele disse? Ele olhou para o coleguinha E falou assim Meu pai, eu vi nisso Me abraçou Seu coração não corta Com coisas assim? De ver essa criançada Indo com o mundo das drogas Com baixa autoestima Porque não tem saúde direito Não tem educação direito Não tem acesso direito Às coisas Que nós temos às vezes Às vezes não tem uma internet Um dia eu fui jogar basquete Há um tempo atrás Junto com o pessoal O Rodrigo estava lá nesse dia Lá na Coab Nessa época eu trabalhava na faca Eu estava com um tênis novinho De basquete Tênis de um jogador da NBA A gente chega lá abafando Não é Rodrigo? Tênis novo Vou jogar Vou estrear o tênis Chega um menino ali De mais ou menos uns 10 anos Olha para mim E fala Que tênis legal Como é que eu faço Para ter um desse? Aí essa criança Muitas das vezes No decorrer da vida Não vai ter oportunidade Vai ficar com baixo autoestima Vai procurar o caminho mais fácil Crianças que eu dei A aula no projeto Fui fazer visita na cadeia Há pouco tempo Um pessoal dependente de Cristo Chegou lá Eu me assustei Eu falei Gente eu dei aula para esse menino O cara está preso Porque estava roubando O cara está preso Porque estava envolvido com droga Porque estava traficando E tudo por quê? Porque a igreja está omissa A igreja está escondida A igreja está tentando Se esconder Debaixo de uma mesa É igual Jesus fala Do candeeiro O candeeiro Era um tipo de Lanterna Como se fosse uma lanterna Hoje E Jesus fala assim O que adianta você Pegar o candeeiro E colocar debaixo De uma mesa Serve? Vai resolver alguma coisa Irmãos? Acabou a luz da tua casa Tudo aquele breu Na sua rua inteira Aí você pega uma lanterna Ou pega uma vela Acende a velinha Põe no prato Põe debaixo da mesa Ao redor da sua mesa Ainda tem um pano, né? Você vai conseguir enxergar direito? Resolveu? A igreja é chamada Para ser luz deste mundo Para ser colocada lá Visível Para as pessoas verem E muitas vezes Nós estamos omissos Escondidos Deixando essas pessoas Irem para o fundo do poço Deixando essas pessoas Irem lá para o inferno Porque não estamos Exercendo o ministério Da reconciliação Uma outra menina Que eu dei aula Ela tinha pai Tinha mãe Mas morava num lar Completamente desestruturado Eu sempre dei muita atenção Para aquelas crianças A gente ali na hora Do projeto Eu brincava Soltava piada Eles riam Se divertiam Com os mais velhos Eu apelava um pouquinho mais Quem era ali de 14 anos Para frente Se fizesse bagunça Paga 15 flexionários Igual exército comigo Mas muitos deles aprenderam Muitos deles Hoje Passam na rua Me respeitam Porque algum valor Eu pude inserir Mas essa menina Mais ou menos Ali uns 10, 11 anos Tinha pai Tinha mãe Lar desestruturado E um dia Ela virou pra mim E falou assim Eu queria que você fosse Meu pai Que portou meu coração De tal maneira Um dia eu peguei Aquela galerinha Do basquete Que treinava comigo Aluguei um filme Prefeitura Não me pagou isso Que me reembolsou Me enxaria também Mas as vezes É isso que falta em nós Iniciativa As vezes a gente quer Que o outro pague Que o outro faça Que alguém cubra Não Tome iniciativa Peguei aquela galerinha Fui lá na locadora Peguei um filme Chamado Goat Se você quiser assistir Vale a pena É baseado em fatos reais Um Um rapaz Lá dos Estados Unidos Que era muito bom No basquete Pulava muito Pra vocês terem ideia O aro Fica na altura De 3 metros e 5 De altura É muito alto 3 metros e 5 Pra alguém da minha altura Tem que pular Pelo menos uns 90 centímetros Pra conseguir fazer Aquelas enterradas A gente já viu O jogo de basquete Tem que pular bem O camarada Era mais baixo Que eu E sabe o que ele fazia? Colocava a notinha De dólar Lá em cima da tabela Que deve dar Quase um metro a mais Né Rodrigo? Do aro E ele conseguia pular E pegava aquela nota Isso tem até Filme registrado aí Ela pulava Tinha de tudo Pra ser um grande astro Do esporte Sabe o que aconteceu com ele? Resolveu usar drogas Começou naquele negócio Não, eu vou fumar uma maconha Aqui não tem nada a ver Uma maconha Não tem problema não Hoje tem até igreja Protestante evangélica Por aí que É a igreja da maconha É o absurdo Que nós estamos chegando Quando ele começou na maconha Começou a fumar um pouco Daqui a pouco Já estava usando heroína Aí ele começou a ver Colega que perdeu o braço Que perdeu a perna Que estava completamente destruído Por causa da droga E lá Já no fim da vida Depois que perdeu Todas as oportunidades É que ele caiu em si E aí eu te pergunto Onde está a igreja? Onde está a igreja Que não está se preocupando Com as cracolândias da vida? E cracolândia Eu estou usando aqui De metáfora nessa noite Porque tem muita gente Usando droga na cidade Mas tem outras coisas Também terríveis Acontecendo ao nosso redor E eu pergunto pra você Onde estamos nós? Onde está a igreja? Com o ministério da reconciliação Jesus nos chamou Para reconciliar O próximo com o próximo Para reconciliar O homem consigo mesmo Por causa desses problemas De autoestima Também nos chamou Para reconciliar Com a natureza Porque esse mundo Que nós vivemos É a nossa casa, irmão Sabe o que significa Ecologia? Ecologia vem do grego Oikos Eco vem de oikos Significa casa Logia, estuda Estuda a nossa casa Então você acha Que você pegar um lixo E jogar na rua Está certo? Não É mau testemunho E implica na sua espiritualidade Aquele papelzinho de bala Que você chupa de vez em quando E joga aí na rua Está errado, irmão A verdadeira espiritualidade Ela abrange também O nosso relacionamento Com a natureza Então comece A pensar nisso Estamos chamados para isso O ministério da reconciliação Para que também outras pessoas Tenham essa experiência Que nós estamos tendo De ter a imagem de Deus Restaurada em nós Quero convidar você A se levantar nessa noite Vou colocar aqui Um louvor rapidinho Me ajuda aqui, Alisson Eu não separei nada Você que sabe Mais fácil onde está Maria também Me ajuda ali, Maria Você que estava ali na mesa, não era? Me ajuda ali Deus nos chama Para fazermos diferença Feche os seus olhos aí comigo Tchau 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 Tchau